É muito feliz do teu lado hoje? É muito feliz convivendo com você hoje? É muito feliz do seu lado hoje? Se sente feliz na tua companhia hoje? Sim ou não? Sua vida amorosa, seu amor? Não é feliz? Não é feliz hoje na sua companhia? A carta de isolamento? Silencioso, distante, está no mundo da lua, pensamentos longe? Não é feliz hoje na tua companhia? Você não faz essa pessoa feliz hoje? Juntos ou separados também, tá? Essa carta é de solidão, sofrimento, tá? Com Santa Sara de Cali, quais são as novidades no seu novo mês? As novidades, tá? Novo mês, do dia 1º ao dia 30, vamos lá? Santa Sara Tranquilo Paz Veio a carta das flores, né? Procura a natureza A natureza Que é paz? Procura a natureza Já deu certo Procure, olha Obedeça a sua intuição, obedeça a sua voz interior Ou obedeça a sua espiritualidade Caminhos abertos, portas abertas Olha, não tenha dúvida Deu na cabeça, faça, porque já deu certo Tá bom? Mais uma de Santa Sara, olha Vai ter encontro Vida amorosa Quinze dias Novo mês Maravilhosos Sim ou não? Vamos lá Vamos saber agora Com o tarô lelormante, né? Tarô, meus amores Esse tarô é maravilhoso Quinze dias Vamos saber se também, né? Além do tarô maravilhoso Seus quinze dias também maravilhosos Vamos lá Eita, não Olha a carta De várias cartas Olha a carta que veio Não Toma cuidado aqui Tá? Quinze dias vai ser de perda Você vai perder alguma coisa Pode ser na vida amorosa Ou na vida em geral Quinze dias De sufoco De Dor de cabeça Confuso Nos seus quinze dias Quinze dias do mês Novo mês Entrando aí para Vocês Volta Sua vida amorosa Volta Sim ou não? Volta Para a tua vida Eita Olha Volta Volta Mas não é para te fazer feliz Volta Veio você e a pessoa Mas veio a traição Volta Seus quinze dias Seus quinze dias Sua nova semana Seu final de semana Presente Futuro Volta Mas Veio a carta da mentira Da manipulação Da chantagem Da traição Do golpe Do bote Ou seja Vai ter o que você quer Mas não vai te fazer feliz Vai te fazer infeliz Tá bom? Sorte 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 meus amores Do dia primeiro Ao dia trinta Trinta dias Tem sorte Novo mês Sorte Sim ou não? Pensamentos positivos Manda para cá Manda para cá Agora tudo do bom e do melhor Pensa no que você quer No que você deseja Presente e futuro Sorte Terás Vai ter Em uma carta Se o tarô pedir mais Eu tiro Sorte na vida amorosa Viu vocês aqui Sorte na vida amorosa Tá? Terás É Muita sorte Nossa Veio um pedido de namoro Noivado Casamento Muito bom Muita sorte